Eu já trabalhei aqui, pode chover à vontade, que a drenagem do campo é boa. Tenho certeza que nossos companheiros não vêm aqui olhar ainda, mas quando vem com aquecimento vai ver. O gramado é excelente, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa partida. Hoje vai em busca da vitória ou o empate é um bom resultado? Não, a gente vem sempre em busca da vitória, porque a gente perdeu um jogo em casa com a ponte. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com o bote. Onde? 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 Cadê o meu? Onde? 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 O O que é isso que tem que fazer? A parada de bacaria é boa, não tem atenção, evitar de fazer falta na área, mas tem que estar ligado, vamos lá, tem que estar ligado, tem que estar ligado, tem que estar ligado. Vamos deixar os caras se fazer, respeitar os caras, jantar os caras, não deixa o caro andar nessa porra aqui não, beleza rapaz? Vamos lá, 1, 2, 3, 4! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.